Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, um pra lá de especial, eu quero convidá-los a conhecer pela primeira vez Far Cry 6, o novo jogo da renomada franquia da Ubisoft que tá pra sair agora. Pra que todo mundo conheça, né, não só o gameplay, mas sim a história bem bolada que eles fizeram, assim como todos os outros Far Cry, isso é o ápice da franquia, os vilões também, enfim. O jogo tá chegando e eu fui convidado junto de outros colegas também pra poder testar uma build do jogo, tá? Não é a versão final, ok? Mas é uma build já bem consistente, onde a gente pôde jogar as horas iniciais. Joguei por aproximadamente aí 5 horas, 5 horas e meia, foi muito divertido. Então já fica aqui meu agradecimento a toda a Ubisoft, a equipe, todos vocês que fizeram esse trabalho maravilhoso, né, mais uma vez, de nos proporcionar uma experiência na comodidade e segurança da nossa casa. Eles fizeram aquele esquema de servidores, né, onde a gente pôde acessar remotamente o game, jogamos tudo lisinho, lisinho, foi lindo de morrer. Então parabéns pra Ubisoft e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Galera, seguinte, por conta das diretrizes, do embargo e tal, eu não posso postar mais que meia hora de vídeo em gameplay. Então nós vamos postar vários vídeos, né, durante o dia, durante essa semana, onde eu vou mostrar trechos específicos do meu gameplay, algumas curiosidades, e eu espero ter a sua companhia em todos esses conteúdos, tá? Tá bem legal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma parte inicial de gameplay, não é o início do jogo, tá? O início do jogo a gente não pôde capturar, mas é bem ali, bem no começo, as primeiras horas ali, e eu acho que vocês vão gostar. Todavia, né, fica aqui o convite pra que você deixe o seu comentário, a sua opinião, no final desse vídeo, beleza? Se acomoda, pega a pipoca, coloca na TV e vem com o Lil, mano, vem! Bom, pessoal, cá estamos na Isla Santuário, cara. Absurdamente lindo, caramba! Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, já é gameplay, tá? Como eu comentei agora há pouco pra vocês, algumas cenas que eu já joguei, eu não pude gravar, não posso mostrar, estamos sobre embargo, né? Mas posso garantir pra vocês que é de tirar o fôlego e vocês vão ver quando o jogo estiver completo, né? A partir de agora tá liberado a gravação pra mim, eu posso estar mostrando pra vocês tudo que eu fizer aqui e tal. E, cara, já de cara já tô espantado com o gráfico que tá muito bonito. E bora lá, meu, bora lá! Vamos conhecer, vamos conhecer a Isla Santuário. Antes, deixa eu dar uma fuçada aqui, ó. Olha aí, aqui está a nossa personagem, Dani Rojas. Com o basicão, né? Ela vai começar com isso apenas. Graficamente falando, tá muito bonito. Que legal, cara. A gente tá jogando numa versão de PC. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem os nossos equipamentos. Vamos inspecionar. Dá pra ocultar menu? Legal. Pra ver detal... Ah, pra ver mais detalhes do personagem, ok. Calma aí, galera. A gente já vai pro gameplay. Eu vou fuçar em tudo que a gente puder, mano. É... Ok, voltar. O que que é isso aqui? Aparência. Ah, mano. Olha aí, galera. Vamos ter várias personalizações no jogo. RPGzou mesmo o negócio, entendeu? E pra gente aqui que curte esse tipo de coisa, né? Vocês sabem, mano. A gente gosta bastante de RPG aqui no canal. Mano, é um pratão cheio esse jogo. Beleza. Isso aqui é só... Olha lá, personalize seu visual. Isso não afeta atributos, nem modificações, ok. Beleza. Aqui também tá o nosso conjunto que ela tá usando. Podem ver que a gente vai ter outros, ó. Só que não dá pra ver, ó. Ah, dá pra ver sim aí. Mudou. Cara, olha que irado. Detalhe, pessoal. É, como eu falei, RPGzou, né? Então, olha só. Esse torso, por exemplo, que eu peguei, garante 97% de proteção contra balas. Não esquenta com outros 3%. Tá bom. Vamos ver outros aqui. Vamos lá. É que só dá pra ver quando eu clico pra inspecionar, né? Beleza. Dá uma passada rapidinho aqui, só em alguns, tá, pessoal? Só pra que vocês possam ver. Olha que irado. Com certeza vai ter roupa de outros jogos também, não tenho dúvida. Isso é bem legal. E dá pra ver que tudo é fabricação ali, artesanal. Tá ligado? Tudo que a personagem faz, né? Dá pra fazer, digamos assim, no meio do mato, pegando, roubando as coisas e tal. Cara, que massa. Que massa, que massa, que massa. Muito legal. Ó. Jaqueta do atirador. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar, então. Beleza, pessoal. Peças. Mano, é um... É um bunker aqui? Dá um bilhete aqui, hein? Eu já devo ter falado isso no início do vídeo, né? Porque eu vou gravar depois o início, mas... Caso eu não tenha falado, né? Galera, eu tô jogando uma build, né? Que é toda... É... Legendada em português. Mas o jogo, ele vai chegar completamente localizado. Não só com legendas, mas também com localização, tá, pessoal? Oh, caramba. Nossa, eu esqueci, mas tem que procurar suprimento, olha lá. O mapa dá pra... Deixa eu ver uma coisa. O mapa... Onde tem mapa... Acho que não tá disponível pra mim ainda. Vamos lá. Aí, moleque! Olha, mano, e eu já ia... Olha, que vacilo, meu. Vamos dar uma olhada. Tá, mano. É o lugar que a gente tava seguindo. Vambora. Agora precisa achar bala, né? Será que aqui não tem bala, mano? E eu não... Acho que não tem bala nenhuma, né, mano? Opa! É aquele... Ok. Nada, vambora. Aproxime-se por trás de um soldado desavisado e use R.S. pra realizar uma eliminação com machete. Nossa, que delícia. Ah, moleque! Mano, que bagulho louco. Que assassino, rapaz! Caraca, dá pra arrastar o corpo. Dá pra levar o corpo em algum lugar, beleza. Tá, vamos largar aqui. Ok. E aí, cara? Não tem nada. Tem mais um ali. Vamos na Mocó também. Abraço, irmão. Caraca, mano. As eliminações são muito legais. Ok. Coletar. Vamos ver o que tem aqui. Aí! Calças de munições. Bora. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Equipamento conjunto... Aí, ó. Pera aí. O que é equipamento? Pera aí. Volta, volta, volta. Melhora ligeiramente a reserva de munições de armas curtas. Beleza. Vamos lá. Legal, né? Tá, mano. Eu já vim trocar o equipamento. O que é que você quer? Tá, vambora. Enquanto tá mostrando isso aqui, eu tenho que ir seguindo. Vambora. Opa, opa. Mano. Caceta, corre, mano. Já aprendi com Valhalla que cateto não dá muito... Ai, caraca! Eu não falei? Eu não falei que essa desgraça dá ruim? Caraca, mano. Eu falei, mano. Cateto é o diabo. Cateto é o diabo. Caraca, velho. Tomei dano brabo. Tomei dano brabo. Lara Croft agora. Vamos. Kit de arpéu. Eu vejo em algum lugar. Armas. Não, né? Equipamento. Não. Nada. Tá bom. Tá bom. Ah, olha lá. Legal. Vamos. Tá. Mano, olhando mais... De longe, né? Parece mais bonito do que quando a gente tá bem de perto das coisas, né? Olha só. Claramente não é full, full, full nova geração. Tá vendo aí, ó? Mas ok, ok, ok. Vambora. Vamos ver. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Eita, mano. Caraca. Clara Garcia. Respira-me. Eu disse. Você é o único survivor? Sim. Lógico. Precisamos saber os riscos. Isso é tudo que você tem que dizer? Você está aqui. Isso é o que importa. Ah, moleque. E aí? Braba. Você é um órfão, viu? Ficou engraçado como amigos podem estar mais perto do que a família. Lembre-se, Dani. Castillo te mantém um órfão. Por que você quer ir? Eu assisti Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. Quando tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolívar won't save you. É Pedro Albizu. I'm gonna save Yara with library cards. I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. Yara free of Castillos. Simple. Simple. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count six burnt-out guerrillas. And you, with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a bebida of tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes. But this island is surrounded by a blockade. We don't have boats. We don't have much gear. And we are not leaving until that veviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all of this is legit? This map is old as hell. Made for tourists. Yeah, it's out of date. But you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. You'll get used to it. Now, I need to call in some favors with the locals to get us a boat. And you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. Juan Cortez. Deve ser o cara que a gente vê nos trailers, saca? You know, I'm not a guerrilla, right? You're a leader, then? I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in. And let me know when you want to pay your rent. Beleza, ganhamos... Opa! Aí sim, mano. Ganhamos uma arma decente. Olha aí. Fuzil. Arma versátil com coice forte. Ok. Ó. Bonito, né? Bonito pra caramba. Ah, a gente pode fazer modificações neles, ó. Munição, encaixe de boca. E mira de ferro. Claro, não tem o material pra nada. Tá vendo ali já a mensagem, né? Mas... Talismã. Ah, talismã, cara. Olha aí, galera. O lance dos talismãs. Caraca, já dá pra ver todos aqui. Ah, não dá pra ver, não. Pô... Deixar se a gente ver... Ó, tem uma caralhada de talismã. E com certeza vão ser adicionados ainda outros tantos, né? Embora a gente tenha os nomes aqui, a gente não consegue ver. Que droga. Talismã é um chaveirinho, galera, que a gente vai colocar nas nossas armas, tá ligado? Já falamos sobre eles também aqui nos vídeos. Ah... E dá pra mudar a... Olha aí, galera, a aparência. Vamos colocar esse aqui já, ó. E tem outras. Caraca, mano. Olha isso aqui. Revolução. É, esse nosso é legal. Ou deixa o original, mano. E aí? Não, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Pintado desse jeito. Legal. A mesma coisa dá pra fazer aqui, será? Ah, com certeza. Com certeza. Olha aí. Zebra. Gostei. Tem uma... Olha essa daqui, mano. Aço gasto. Que da hora. Que bonito que fica. Essa daqui é pra ir jogar Rainbow Six Vegas, tá ligado? Lá em Las Vegas, olha só. Mas eu gostei dessa aqui que a gente colocou. Beleza. Seu mapa já está disponível. Aí! Agora sim, gato. Nossa, mano. Tem bastante coisa pra gente explorar, hein? Ó, tem bastante coisa pra gente explorar, pessoal. Olha aí, ó. Esse é o mapa do jogo. Pelo menos, nesse primeiro lugar onde nós estamos, né? Nessa ilha. Ó, a ilha é liberta. Caraca, galera! Olha o mapa! Não, não, não. Agora vamos lá, vai. Ó. Isla Santuário é aqui, hein? Aí nós temos aqui... É, gente. Agora é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai. São 6, 7 biomas, podemos esperar? E cada um deles tem as suas regiões. Caraca, velho. E olha, se a gente for chegando mais perto. Nossa, galera, vai horas e horas de jogo aqui. Que da hora, mano. Então tá aí, ó. Galera que tava super curiosa pra saber mais sobre o mapa do jogo, tá aí, pessoal. Caramba, que da hora. Que da hora. Bora. Bora. Ok, vambora. Beleza. Já liberou o lugar onde o homem tá, mano. Dá pra pular aqui ou não? Não, não dá. O cara reclamando da gente tá aqui, ó. Diário. Ah, ó. Encontra um... Tá, beleza. Pra gente entender o que tá fazendo, tá. O mapa foi liberado. Beleza, vambora. Nossa, galera, não gostou de mim mesmo, mano. O que você quer? Melhor você tá aqui pra ajudar a gente. Camiseta de munições. Um torso novo. Bora. Beleza. Aê. Beautiful, Dani. Zica da bexiga. O que que apareceu aqui? Caraca. Tem arma pra caramba, velho. Tem arma pra caramba. Lançadores. Lançadores especiais. E dá pra ver. Caraca, dá pra ver. Nossa, maluco do céu. Meu Deus. Ai, caramba, velho. Galera, lembrando vocês que essa captura tá sendo feita online, tá. O pessoal da Ubisoft fez um trabalho incrível com isso. Já é o quarto ou quinto jogo que eu testo dessa maneira. Tô testando aqui de casa, no meu PC, usando uma sessão remota que eles criaram e tal. Um servidor muito louco. E então por isso pode ser que o vídeo ainda, na melhor qualidade possível, né, pra essa experiência, ainda assim esteja comprimido. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui, vocês podem ter certeza que no console de vocês, na TV de vocês, no 4K e tal, vai tá ainda mais bonito, cara. Certeza. Hoje nós estamos bebendo na pior cantina de canina de Yara. Ou é na Colômbia. Kirat, Chechnya... A chamo, Juan Cortez. De nada. Guapo, você escuta. Rural 16. A revolução de Guerrero nunca termina. Sempre uma guerra, outra cantina. Outro burro baratório. Juan Cortez. Cara, olha isso! O Jacarezão! Isso aí foi mais que nada, tá ligado? Clara, sei como eu te encontrei. Sim. Eu aprendi há muito tempo, nunca me desculpar. Você também. Ei, eu conheço você. Não acredito. Sim, eu conheço você. É como eu estou olhando no mirro, Guapo. O que você está falando? Os olhos, guerreiro. Você tem um gosto. Você se conviveu de você que é um herói. Mas você se acordou de um jantar. Justo como Juan Cortez. Isso é uma maldita de tempo. Você pode me desculpar? O que? Não, você não pode me desculpar. C****! Fala, venga! Mano! Mano! Caraca! Mata ele! Uau! Guapo, eu estou em amor com você. E eu perdi a única copia do meu livro. Eita, pega! Já começa assim, então vamos. Perceba! Olha lá o Guapo lá, mano. Vocês viram? Caraca, irmão. Caraca, irmão. Aí, seu puto. Olha o Guapo ali, mano. Andando de um lado para o outro. Que louco. Eita, tem mais. Não. Ah, menino lindo. Fiz aprender como controlar você. Nossa, que da hora, velho. Olha isso. Não, não bate nele, não. Tá louco? Olha, mano. Eita, que da hora, velho. Vambora. Aí, olha lá. Nosso pet, galera. Nosso parça. Vamos, vamos sair daqui. Ah, não, mano. Olha lá. É, parças. Os parças têm uma habilidade essencial e podem desbloquear habilidades exclusivas. Selecione o seu parça e use Y para consultá-las. Então, nós temos aqui o nosso meninão. Olha aí. Brabo, Guapo. E não dá para ver o restante, né? Mas aqui já dá para ver que é o Chikarrão. Um galão. Um galão. É, um galão. E tem mais aqui, ó. Ah, esse aqui é o Chorizo. Que da hora, mano. Pô, legal. Vambora. Para chamar o parça. Ah. A gente mira onde ele quer que vá. Olha lá. Olha lá. Boa, mano. Ó, vem para cá. Ah, que bonitinho. Cara, irado. Irado, irado. Irado, irado. Acariciar? Ah, peraí. Mano, ele tem um dente dourado. E aí, você vai ir para pegar ele. Agora você quer que eu peguei por você? A gunpowder e a Supremo Bond. A cerveza e a chaser da Resolver. Eu vou te ensinar você a fazer por armas. Porque fazer por armas é legal. E é o número número 9. Always use o certo instrumento para o certo trabalho. Você está comendo com você? F***, não. Você tem Guapo. Você pode tear por armas com ele. Mas se você quiser ser um dente, deixe ele para trás. Ok, vamos lá. Tá, então, ó. Mirar no inimigo. Peraí, peraí. Tem que ter arma. Mirou no inimigo. Guapo, vai, fio. Ah lá, pegou. Ah, pegou, mas não tem nada, Guapo. Aí não, hein, mano. Aê, garoto. Olha lá o Guapo indo lá, mano. O bicho é mais bravo do que eu imaginava. Ó lá, ó lá, ó lá. Mano, o bagulho é útil, cara. Cacetado, o bagulho é útil pra caramba. Gostei. Ah, menino. Ah, menino lindo. Olha lá. Ah, que gudinho. Caraca, velho. O bagulho é bravo. Legal, 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 legal. 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 O que é que você vai fazer com isso, irmão? Ó, porém. Isso é mais rápido. Um tratamento que custa tempo precioso para aqueles que morrem com a doença de cáncer. Mas o Vibido não só traz a vida para o mundo, ele traz a vida para a Yara. Ah, aqui é tiro único. Então, Vibido é o menos. Ah, entendi, entendi, entendi. Interessante também. Interessante, interessante. Vamos testar depois. Mentira, que eu deixei outras coisas. Caraca, tem mais coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vacilei. Mais cacete para o Juan. Eu encontrei toda a sua cacete, Juan. Boa trabalho, Dani. Agora, corre-se já, nós temos que voltar para o campo do Clara. É o que eu estava dizendo. Ok, nós temos mais do que suficiente. Vamos sair daqui. Então, o que é com todo esse bairro? Você construiu algo? Patiça, Dani. Rua número 8. A guerrilla sabe como esperar. Como um espada ou um caceteiro. Então, como você chegou a esse caceteiro para um segundo lugar? Eu estava no navio de refugio. Nós não conseguimos. Sim, sim, sim. E eu vim aqui com um caceteiro, na nossa bebe invasão de um santuário. Ficou direto fora do céu. Não, eu quero dizer, qual é a sua história? Orfânia de Esperança. E o militar. Eu não sou a guerrilla. Só me ajudando a Clara até que ela me saiba de fora dessa isla. Rua 20. Uma é a guerrilla, sempre é a guerrilla. Cora, a trilha sonora é legal, hein, mano. E eu acho que quando a gente for jogar e streamar esse jogo, a gente vai ter que desabilitar algumas coisas. Claro. Nem que seja o lance de música dentro do carro, tá ligado? O sonho americano é para os americanos. Você não desiste, né? Não. O Apo amava desiste. Coño. Se vocês dois estão tão próximos, por que ele está me seguindo? O Apo vai para aqueles que precisam ele mais. Como aqueles caras de terapia no seu américa. Você pode confiar o Apo com a vida. Sim. Não sei se eu estou lá ainda. Você tem tempo. Você disse que seu chopper foi fechado na invasão. Você pode arrumar isso? Então eu posso voar você para os Yankees? Não, eu... É perigado. Mas eu estou trabalhando com ele. Patiência, dami. Agora é hora para o Juan Cortes te mostrar como fazer algo fora do nada. Que legal. Craftar, mano. Você só fez. Sempre use a ferramenta para o mesmo trabalho. O que você vive por? Ok. O que você vive por? O que você vive por? O legendas voltam. O legendas precisam de paz, Hefa. Quem é ela? Ela era uma jornalista que tentou chamar Antón Fasista. Agora ela é um outcaste, um escravo para o seu paradigma. E ela não é a única, Dani. E aí, carai... Da hora. Caraca mano, vamo lá brincar então. Arma principal, vai, vamo lá. Legal. Ok. Munições padrão. Munição militar padrão, barata e utilizada apenas por soldados raços. Três modificações disponíveis para instalar na bancada. Ok. Munição antipessoal, causa dano pesado contra alvos não blindados. Né, então vai ter cara blindado também. Reduz o dano contra alvos blindados. Ok, vamo instalar. Excelelent, Dani. Now you can pop enemy flesh like a ripe watermelon. Ok. Let's look at your other rifle. Let's say your target remember to wear their helmet and vest today. You're gonna need some armor piercing rounds. Ok. These rounds fly straight and through and go through kevlar like shit through a goose. Ok. Nice. Now you got your own supply of high velocity war crimes. Let's look at your attachments. Time to make your very first suppressor. Tá. This will turn a bang into a bang at the cost of some range. Hmmmm, olha aí que legal. Silenciador de gambiarra. Reduz ligeiramente os ruídos da arma. Reduz bastante o alcance repetivo. Superaquece muito rápido. Vamo pôr, mano. Vê o quão fácil isso foi? Agora você pode silenciar os seus inimigos como um cara real. O trabalho é seu amigo, Dani. Um amigo com benefícios. Oh, não. Cara, que legal. Vamo dar uma avançada a mais aqui, mano. Vamo dar uma olhada aqui na nossa arma curta. É, mas eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer, né? Pera aí. É, eu não tenho mais nada. Mas eu tenho que pegar as coisas pra voltar aqui e fazer as modificações que eu quero. Pô, que da hora, velho. Legal, legal, legal. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.